Fala pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos os senhores estejam bem E galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu já gravei, mas faz muito tempo, pegou pouquíssimas visualizações E vocês estão entrando aí no quartel, o pessoal que já vai aí pro internato e a galera ainda que vai completar a maioridade aí, os 18 anos pra servir o exército Eu decidi gravar aqui de novo porque eu tô vendo que tem muita gente que tá aqui ainda assim, ó, tá desse jeito Então como que é um negócio muito interessante, pegou pouca visualização, eu vou trazer de novo, de uma forma aqui diferente pra vocês Pra ver se abre mais a cabeça da galera, beleza? Então vamos lá pro vídeo pra vocês saberem o que que é isso Galera, eu vou falar da tropa mais operacional do nosso excelentíssimo exército brasileiro, os combatentes aeromóveis Muitas pessoas não sabem quem eles são, de onde que eles vêm, a existência, o que que eles fazem Se você já conhece, você já sabe, no final do vídeo eu vou pedir pra vocês comentarem uma coisa pra eu gravar um outro vídeo depois desse aqui Mas enfim, galera, muita gente quando quer servir o exército brasileiro, a galera só pensa ESA, ESPCEX, PQD e Comandos São esses cursos que tem, o pessoal não conhece mais nada É ESA, ESPCEX, PQD e Comandos, aí muitas das vezes assim, vem um cara que fala, ah, eu quero ser guerra na selva Mas no geral mesmo é PQD e Comandos, o pessoal só conhece esses dois cursos E galera, o exército tem uma vastidão de cursos Vocês não tem noção do quanto que vocês não sabem sobre cada curso que tem lá dentro Diferentes áreas de atuação, diferentes coisas que vocês podem experimentar Coisas diferentes que vocês podem fazer Pra quem não sabe, é novo agora que chegou no canal Eu fui combatente aeromóvel, eu servi no sexto batalhão de infantaria leve E galera, foi uma das experiências mais top da minha vida Então assim, muitas pessoas falam, pô, eu quero ser PQD Beleza, bacana, é uma vontade que você tem Só que realmente, vocês conhecem todas as especialidades que tem dentro do quartel? Ou você só conhece o PQD, guerra na selva e comandos? Porque quando você fala cegamente que você quer ser uma coisa Só que você não vê as outras oportunidades Fica difícil Da pessoa, tipo, não, eu vou ser PQD, eu quero ser comandos Eu quero ser, vocês conhecem todas Então eu tô aqui não pra mostrar todas Mas pra falar a que eu servi, a que eu vivenciei E a que eu tive a oportunidade de ter experiências muito boas Galera, a principal diferença de um combatente aeromóvel Pra uma tropa padrão Pra um PQD e tudo mais Vai ser a boina bege Se você ver um camarada com a boina bege Ele é um combatente aeromóvel E qual que é? Por exemplo, o PQD, o paraquedista Ele salta do avião, né? Obviamente já tá dizendo o nome, paraquedista E o combatente aeromóvel, o treinamento dele Se baseia nas aeronaves de asas rotativas Ou seja, o helicóptero Primeiramente, a gente tem uma instrução teórica Dentro da sala, como que funciona Cada técnica Como que você deve fazer, aplicar aquela técnica Depois que a gente estudou na sala A teoria, a gente vai fazer na prática Mas não é no helicóptero ainda A gente usa umas torres pra descer de rapel Torres pra descer de fast rope Piscina pra pular no hello casting Então assim, é uma infinidade de coisas Que vocês podem experimentar Que vocês podem ver Inclusive, a minha primeira experiência Andando de helicóptero Andando de helicóptero ou é voando de helicóptero? Voando ou andando? Minha primeira experiência voando de helicóptero Foi dentro do exército brasileiro No qual eu tive a oportunidade De fazer o treinamento lá Ser militar e ainda andar No helicóptero do exército Que foi insano pra caramba Então assim, galera O que eu venho trazer aqui pra vocês É só mostrar que tem outro curso Que é o Combatente Aeromóvel Que é muito operacional Assim como comandos Assim como PQD Assim como Guerra na Selva Galera, vocês não tem ideia Como os Combatentes Aeromóveis são operacional Então se você gosta de operacionalidade Seja um Combatente Aeromóvel Por quê? Nesses dois anos que eu tava lá A ONU partiu de lá Do quartel Inclusive eu vou pôr um vídeo Que eu gravei da formatura da ONU Vai tá aqui no primeiro link da descrição A ONU foi pra lá Na última missão de paz lá no Haiti O Brasil que foi aqui com as tropas Do nosso quartel Eu tenho esse vídeo Que eu gravei essa missão da ONU Copa do Mundo Nosso quartel tava lá Olimpíadas Nosso quartel tava lá Greve dos caminhoneiros Nosso quartel tava lá Galera Um monte de outras missões Que se eu ficar aqui Eu vou listar inúmeras pra vocês Segunda Guerra Nosso quartel tava lá também Então assim Muitas das vezes O pessoal Eles focam muito numa coisa Sem conhecer as outras Então eu montei esse vídeo aqui pra vocês Não vou ficar falando muito aqui Eu vou colocar Pra vocês assistirem Se você já assistiu Deixa o seu like Comenta aqui embaixo o que Se vocês querem ver O meu treinamento aeromóvel Lá no exército Eu tenho vídeo Eu tenho foto Da gente descendo no helicóptero Da gente fazendo treinamento Antes de ir pro helicóptero Eu tenho todos esses vídeos Então se você já assistiu Se você já conhece os combatentes aeromóvel Comenta aqui embaixo Brian Grava o seu treinamento A gente quer ver o seu treinamento Que aí eu gravo o meu treinamento Explicando pra vocês Como que funciona cada técnica E mostrando os vídeos Meu E quem sabe assim Você que tá aí do outro lado Não se interessa Em ser também Um combatente aeromóvel Então eu vou deixar vocês Com o final do vídeo Bem curto Vai dar mais uns 2 minutos De vídeos mais ou menos Com algumas técnicas Utilizadas pelos combatentes aeromóveis Com as aeronaves de asas rotativas E eu faço o convite pra você Venha ser um combatente aeromóvel Beleza clan? Então fica aí com o vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E compartilhar com um amigo seu Que tem ideia de servir o exército Mais uma vez Muitíssimo obrigado Um forte abraço E valeu! Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muitíssimo doit Muitíssimo obrigado Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.